Olá meus amigos, estamos novamente começando mais um Traders Room, vocês estavam com saudade do nosso programinha? Depois eu vou pedir somente para o pessoal da InfoMoney alterar porque ainda estou como XP Investimentos e essa é uma das grandes surpresas que nós temos para o ano, eu não estou mais na XP, a partir de 2018 já iniciei um novo trabalho na Rico Investimentos, se você não conhece a Rico, passe a conhecer, pois estou lá todos os dias no período da manhã com as nossas salas de dólar futuro, índice futuro, fazendo inúmeras operações e estou muito feliz e com certeza tudo, toda a minha bagagem, tudo aquilo que eu aprendi nas salas operacionais da XP com certeza carrego comigo e as pessoas estão chegando aos pouquinhos e é legal, eu acho que este ano vai ser muito bacana, vai ser muito interessante para nós operarmos e espero poder contar com todos vocês lá. Mas vamos começar hoje o nosso primeiro Traders Room do ano, antes de qualquer assunto, claro, oficialmente desejo para todos vocês um excelente 2018, hoje já 9 de janeiro, né turma? Esse ano vai voar, esse ano é o ano que temos feriados pra caramba, temos aí Copa do Mundo, o que mais? Não, primeiro acho que são os feriados que se iniciam já em janeiro, 25, depois já temos Carnaval, depois teremos Copa do Mundo e depois teremos eleições, né? Acabou o ano, né turma? Já é 2019. Então vamos aproveitar e vamos tentar aprender, vamos tentar ganhar dinheiro. Então antes de tudo, um excelente 2018 pra você, pra toda a tua família. 2017 foi muito bacana este quadro, fiquei muito feliz, eu adoro vir aqui bater um papo com vocês. Eu gosto porque a maioria dos assuntos são vocês que falam, são vocês que decidem, então pra mim é uma satisfação estudar, pra mim é legal ler um pouco, tentar entender e tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, claro. E deixem, aguardem aí que no final vocês vão saber qual é a surpresa do próximo Traders Room. Quem estará aqui comigo na próxima terça-feira? Mas bom, já vamos começar aí 2018 com um assunto extremamente polêmico, que vocês, na verdade um colega nosso aí que acabou perguntando, né? Eu abri o enquete, galera, decidam o assunto do Traders Room. E aí ele me chamou atenção dentro de várias sugestões, o comentário, né? Ele falou assim, pô Alisson, quando que o trade, já que o nosso papo é sobre Traders, vida de Traders, os Backstages, toda essa parte operacional? Quando que eu sei que o Day Trade não é pra mim? Olha só que interessante. Quando que eu sei que eu não sirvo para fazer isso? E aí, galera, é muito interessante essa pergunta. Não é fácil de responder, porque nós temos personalidades diferentes e cada um é cada um, mas acho que eu posso dar um pitaco dentro da minha vivência. Tanto da minha vivência como Trader, como da minha vivência em salas operacionais, com tantas e tantos milhares de pessoas que já passaram comigo, que ainda estão comigo, pessoas que ficaram no meio do caminho, pessoas que ainda estão batendo cabeça, mas tem certeza que é o que querem fazer, pessoas que estão batendo cabeça, acreditam que é o que querem, mas ao mesmo tempo não é pra elas, ao mesmo tempo a gente tem de tudo, né? A gente tem de tudo e é natural. Eu já disse aqui, né? E se você não viu, dê uma olhada, na verdade é um dos meus vídeos até mais assistidos do Traders Room, que é o porquê nós temos um vídeo que fala que 90% perde dinheiro no mercado, né? E isso chama muita atenção. Então é um vídeo que é bastante assistido, eu vou deixar o link por aqui, assista lá, assista a nossa série de Traders Room. Se eu não me engano, a gente tem aproximadamente 50 vídeos com temas diferentes, para que você fique aí cada vez mais informado sobre as características do mundo dos Traders, né? A característica desse universo operacional, beleza? Então vamos à grande questão, quando que eu sei que o Trading não é pra mim? Nós temos sempre aquele início, aquela empolgação, aqueles dias de ganhos, né? Porque pra uma pessoa chegar a se auto-questionar se isso é pra mim ou não, provavelmente essa pessoa já tem um período experimentando o mercado, não é uma pessoa nova. Geralmente uma pessoa que acabou de chegar é uma pessoa que ainda está à procura da informação, à procura do ativo que quer operar, à procura do setup, à procura de onde que é que eu me encaixo nesse mundo de renda variável, nesse mundo de Traders, né? Aonde que eu me enquadro? Então a pessoa ainda está em outra fase. Já tem muitas pessoas que começam a operar e aí acontece o seguinte, a gente tem aquelas fases de ganhos e quando a gente tem aquela fase de ganho, a gente tem aquela sensação de super-herói, né? A gente tem aquela sensação de que, pô, eu sou invencível, poxa, descobri o que eu quero, descobri o que eu sou bom, mas aí vem a realidade. A realidade é que não é um dia que nos diz que nós somos profissionais, não é um dia que vai provar que nós somos consistentes, não é um dia, não é um mês, não é dois. É aí que a gente erra na conta, porque esse, como é que eu posso dizer, esse ego inflado por a gente acreditar que, pô, descobri, me encontrei, pô, eu já sei que é isso que eu quero, eu sou ganhador, vou largar tudo pra fazer isso? Porque da forma como a gente sobe na expectativa, quando vem as fases difíceis, que são as fases de perder dinheiro, a queda também é muito forte. Então como que a gente equilibra isso, né? Esse é o grande ponto, porque a gente está sempre, sempre entre esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, nos nossos sentimentos de ganho, a gente acredita que vai ser vencedor, de repente a gente perde, de repente a gente ganha, puxa, agora eu vou dar a volta por cima, de repente a gente perde. Por isso que a regra no mercado, turma, para ser consistente é ganhar mais do que perder. Mas não é que a gente não vai perder. Agora, como que a gente absorve os dias de perda? É aí que mora, é aí que mora o perigo, é aí que nós começamos a duvidar de nós mesmos. Se realmente é o que a gente gosta, se realmente eu nasci para fazer aquilo. E aí, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês que é um assunto complexo, ao mesmo tempo ele é simples, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei na Arena do Investidor, na XP, eu tive um colega que falou, olha, se eu posso te ligar, eu preciso conversar muito com você. Claro, poxa, me ligou. Eu lembro que eu estava até viajando, eu estava na estrada. E ele falou para mim, Alisson, eu preciso te contar uma coisa, eu perco dinheiro há oito anos. Aí eu falei, oi, peraí, como assim? Eu opero na bolsa há oito anos e há oito anos eu perco dinheiro. Aí eu peguei e falei, cara, então o que você está fazendo aqui ainda? Ah, porque eu gosto, não sei o que. Eu falei, não, você fez da tua rotina, uma rotina perdedora, que você até deve estranhar quando você ganha, né? Deve ter dia que você ganha, chega nota verde, né? Corretagem, chega nota positiva, financeiro positivo, você deve até ligar para a corretora, né? Falar, pô, tem algo errado, aqui está mostrando que eu ganhei. Eu falei, então, este era um caso de uma pessoa que não serve para isso, né? Então, por isso que eu estou falando, e isso eu disse para ele, né? Eu falei para ele, eu falei, cara, sai agora, fecha tua conta agora, investe em outra coisa, para de dar dinheiro para banqueiro, né? Não é o que, você não nasceu para isso, você não serve para isso. Então, por isso que eu disse que ao mesmo tempo, como é complexo, é fácil, porque o nosso resultado para sabermos se nós somos bons, se nós nascemos para aquilo, é o financeiro. É o financeiro que diz, se você sabe operar, não sabe operar. Se você é bom nisso, se você não é. É igual jogador de futebol. Você pode ser o melhor jogador do mundo, se você não ganha uma partida, se você não ganha um campeonato, você vai ser sempre jogador de segunda linha. Então, assim, muitas vezes, galera, a gente consegue perceber, claro, através do resultado financeiro, mas isso não é no início, né? Isso leva tempo, né, galera? A gente precisa fazer uma faculdade. A gente ainda nem passou pelas experiências, pela grande maioria de experiências que nós ainda vamos passar no mercado, mercados de crise, mercados de alta, mercados de baixa, ganhar e dobrar a meta, triplicar a meta, ganhar e devolver, estopar no momento certo, estar perdendo e buscar o nosso financeiro. São vários, vários, vários e vários e vários cenários que isso vem com o tempo, galera, vem com os anos. Então, o que a gente não pode é, poxa, entrei no mercado, pô, Alisson, dois meses, cara, eu não consegui ganhar nenhum dos dois meses, não sirvo para isso. Bom, então, na verdade, você nunca teve a vontade de persistir, né? Porque hoje em dia, nós não precisamos mais quebrar conta nenhuma. Hoje em dia, com os mini contratos, não preciso nem falar disso, né? Com os custos tão baixos que tem as corretoras hoje em dia, plataformas profissionais boas, custam 100 reais, 120 reais. Turma, dinheiro, porra, é muito pouco, entendeu? É o investimento mínimo que você tem que ter, e é muito pouco, né? Se você quer ser profissional, se você quer evoluir. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais quebrar para pegar trauma. A gente pode aprender pequeno. E, olha só, se em algum período desse, a gente perceber que a gente não ganha dinheiro, a gente só perde dinheiro, a gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo com o mercado, eu vou ter deixado uma parcela que não vai afetar a minha reserva da vida, não vai afetar o meu dinheiro da família, eu não vou comprometer herança, eu não vou ter que vender apartamento, eu não vou fazer loucuras, que antigamente nós ouvíamos muitas histórias desse tipo. Entrei no mercado, comecei a ganhar, porra, achei que já tinha descoberto a fórmula mágica, que quebrei, né? Hoje em dia, você não precisa mais passar por isso. Olha que maravilha, galera. Então, o que eu quero dizer com que maravilha? Eu quero dizer com o seguinte, por mais que tudo dê errado, tudo deu errado, Alisson, tentei um ano, tentei dois anos, cara, porra, não é para mim. Legal, realmente você vai descobrir que não é para você, mas você não vai sair morto do mercado financeiro. Então, esse é o grande lance, entendeu? Por mais que tudo dê errado, entendeu? Você vai falar, bom, paguei uma faculdade, é a mesma sensação do seguinte, eu quero ser advogado, cara, eu quero ser advogado, não, eu quero ser médico, vamos pôr outro exemplo, eu quero ser médico, pô, aquele investimento, teu pai te ajudando, você pagando uma faculdade, tal, 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 tal. Chegou na época de fazer os estágios, não sei nem se é assim que funciona, mas na época de fazer os estágios, você, sei lá, no segundo, terceiro ano, você começa a frequentar alguns hospitais, alguns prontos-socorros, e você, pá, percebe que tem medo de sangue, você não consegue ver sangue, e aquela especialidade que você queria fazer, iria, sei lá, exigir abrir, fazer cirurgia, mexer com corte, pô, você descobre que, pô, você não aguenta ver sangue, você não aguenta aquela situação, você odeia hospital, você, pô, fala, cara, beleza, você vai fazer uma coisa que você não quer? Você não vai fazer, você não vai ser feliz, você não vai ser um bom profissional, entendeu? Você vai voltar atrás e beleza, o que você perdeu? Tempo, com certeza, é algo que não volta, e o que você investiu, mas você não quebrou, você não atrasou a tua vida, você não precisa mais fazer isso. Então, turma, o meu recado é o seguinte, isso o tempo nos diz, e é muito simples, galera, através de resultado financeiro, só não seja ansioso, não seja ansioso, porque trader não se forma em um mês, em seis meses, trader consistente não se forma em um ano, trader profissional, que eu digo, o cara que vale agora, eu posso viver disso, isso leva tempo, galera, eu posso falar com propriedade, comecei a fazer day trade, quando eu tinha 18 anos de idade, tá? Então, legal, esse é o meu recado para vocês, e, turma, final do ano passado, vocês lembram disso, eu lancei meu livro, Sobe e Desce da Bolsa e da Vida, galera, muito legal, tem vendido super bem, eu estou muito, muito, muito realizado, vocês não tem ideia, principalmente vocês, você que comprou, que está me vendo, vocês não tem ideia, quantas pessoas vocês estão ajudando com isso, tá? Quem comprou e acabou lendo, principalmente a contracapa, sabe do que eu estou falando, então, meu, o meu agradecimento, o meu agradecimento, e o agradecimento de todas essas pessoas, é do fundo, do fundo, do fundo do nosso coração, obrigado mesmo, e claro, além de tudo isso, espero que vocês, quem leu, espero que tenha gostado da história, se você ainda não comprou, eu vou deixar um link aqui na descrição, para que você vá atrás, e caso tenha interesse, adquira o livro, tá bom? Bom, turma, acho que é isso, a surpresa, terça-feira que vem, um dos assuntos mais polêmicos, desde a virada do ano, desde 2017 inteiro, mas começou a pegar fogo, mais acho que no último trimestre do ano passado, 2017, criptomoedas, Bitcoin, 100 mil por cento, umas variações absurdas, e aí galera, não tem como fugir disso, já que nós somos o mundo trader, do mundo operacional, e o pedido de muitos de vocês, eu vou trazer, para mim, pessoal, para mim, acho que quando eu comecei a estudar um pouquinho, o primeiro livro que eu li foi dele, Bitcoin na Era Digital, a moeda na era digital, Fernando Urch, eu recomendo que vocês leiam também, bom, ele vai estar aqui comigo, eu estou com um bate-papo, vou meter ele na fogueira, fiquem espertos, eu vou colocar na minha página, Alisson Correa, oficial, na minha página do Facebook, é Alisson Correa, conhece só oficial, vou fazer a enquete lá, eu quero que vocês, resenhem muita coisa, para eu perguntar para ele, então terça-feira que vem, a gente vai matar essa dúvida, Bitcoin é bolha, não é, outras criptomoedas vão substituir, não vão, qual que é o futuro, vamos ter uma bolsa no Brasil, será de Bitcoin, a ponto de nós podemos fazer trades, igual já temos em Chicago, então galera, se preparem, que terça-feira de vem, temos um encontro, eu e o Fernandão, vamos bater esse papo aí, venham bem animados, anotem na agenda, e desde já, este primeiro Traders Room, espero que vocês tenham gostado, deem sempre o seu like, é sempre muito bem-vindo, compartilhem com pessoas, que você acredita, que de repente, pode ajudar o vídeo, e eu estou aqui, de braços abertos, de coração aberto, para tocarmos aí, o 2018 inteiro, lembrem-se, agora, na Rico, investimentos, estou na Rico, que é do grupo XP também, com sala operacional, vou deixar o link aqui, na descrição também, caso você queira me acompanhar, beleza turma, ó, um excelente 2018, e nós vemos no próximo Traders Room, muito obrigado, valeu!